Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Faz muito tempo que eu não respondo tags e eu perguntei lá nos stories do Instagram pedindo dicas pra vocês de temas pra gravar aqui no canal. Então várias pessoas me indicaram pra eu gravar tags e eu falei gente, mas qual tag? Eu não acho mais tags legais, nossa, eu nem vejo mais tags assim. Aí todo mundo me indicou a tag da Discord. Essa tag foi criada pela querida da Kabuki, então eu vou responder ela pra vocês agora. Vai ter Discord, porque ela é a tag da Discord, vai ter pessoas que não vão gostar das minhas respostas. Mas gente, releve por favor, que é a minha opinião e eu não quero causar Discord, por favor. Tá, mas vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta. Um livro que todo mundo amou, menos eu. Na verdade eu tinha colocado dois nessa lista, mas pra não ficar aquele chato, Ah, esse, mas aquele eu escolhi um deles. É o livro Na Escuridão da Mente. Eu não li muitas resenhas desse livro, eu não vi falar muito dele na época do lançamento, mas todas as pessoas que leram gostaram muito. É um livro do autor Paul Trimbley, publicado pela editora Bertrand. Esse livro, nossa, e tem uma frase do Stephen King, que me assustou pra valer, eu não sou nada fácil de assustar. Gente, o livro é blé, nossa, eu detestei esse livro. Sorte que ele é bem fininho, que eu não perdi tanto tempo. A personagem é muito chata, o livro não tem nada de assustador, é muito fake, assim, o livro inteiro eu achei muito chato e muito forçado. Não gostei nem um pouco mesmo, então me desculpa quem gostou, mas é uma história de terror, assim, muito fraca. Se a intenção seria fazer uma história de terror, na minha opinião, falhou, infelizmente. A segunda pergunta. Um livro com protagonista insuportável, difícil de ler. Na hora me vem na cabeça esse livro, e eu acho que é o que todos que eu tenho na minha estante, eu não sei nem por que eu tenho esse livro na minha estante até hoje, foi o primeiro que me vem na cabeça, é o livro Belo Desastre. A protagonista é a Abby Ebernet, meu Deus, que menina chata, Senhor Eterno, não tem personagem mais chata na face da Terra. Talvez a Bela seja um pouquinho menos chata que ela ainda, do Crepuxo, que eu odiei aquela menina também, mas é essa que consegue ser pior. Eu sempre achei ela insuportável, desde a época que eu li esse livro, mesmo que na época eu tenha até gostado da história, hoje em dia eu jamais leria, eu jamais gostaria desse tipo de história, mas na época que eu li eu gostei, porque era uma vibe diferente que eu tava, então eu gostei da história, é uma história envolvente, mas a personagem é muito minizenta. Se tivesse um concurso, assim, a personagem mais minizenta da literatura mundial, essa Abby ganharia com certeza. Puta, que pariu, não vou ficar falando aqui no canal. Terceira pergunta, um livro que você deixou pela metade? Eu fiz recentemente aqui no canal um vídeo sobre livros que eu abandonei, e esse aqui eu acabei me esquecendo dele, na verdade eu não abandonei esse livro, eu dei uma pausa, porque eu não tava curtindo a trama, mas todo mundo fala que é tão bom, que é tão maravilhoso, que eu tenho que assistir a série, e eu não quero assistir a série antes de ler o livro, então eu dei uma pausada, mas eu pretendo sim voltar a ler, porque eu quero ver o que de tão interessante, tão maravilhoso tem nessa história, que todo mundo me fala, e todo mundo fala muito desse livro. Eu parei na página 64, mas eu pretendo voltar a ler, assim, tenho muita vontade de voltar a ler o conto da Aya. Outra pergunta, um livro que você se recusa a ler? Gente, eu nunca vou falar nunca, nunca lerei, mas um livro que eu me recuso, no momento atual, assim, da minha existência, que eu me recuso a ler, eu até não tenho nome aqui, porque eu nunca lembro o nome desse livro, é A Guerra dos Tronos, aquele, Crônicas de Gelo e Fogo, uma porque é um tema que eu não curto, que eu tenho preguiça, e outra porque são 400 e 500 mil páginas em cada um dos livros, e eu tô fora, nossa, não, se fosse uma história, assim, muito interessante, eu não me importaria com a quantidade de páginas, mas um tema que eu não gosto, e um gênero que eu não consigo ler facilmente, então, não, não leio, não quero, não posso, e não vou ler tão cedo esse livro. Agora, a próxima pergunta. Um livro que você empurrou com a barriga? Um livro que eu empurrei com a barriga, esse aqui vai causar, eu acho que vai causar, porque eu só vejo resenhas positivas, apesar de que lá no Instagram, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês já ficarem pensando, lá no Instagram, muitas pessoas vieram me dar um apoio moral, quando eu falei que eu tava detestando esse livro, que ele é muito chato, que os protagonistas são muito insostos, eu detestei essa história, só que eu não queria parar, me recusei a abandonar esse livro, por uma razão, assim, moral, eu falei, não, ele é tão lindo, todo mundo fala bem, as booktubers famosas falam tão bem desse livro, todas gostaram, eu preciso ler pra saber o que que elas gostaram, o que que eu não tô gostando, qual que é o meu problema, se o problema tá comigo, mas fui até o fim, perseverei, demorei, acho que umas três semanas pra ler, o livro nem é tão grosso, a leitura, a letra nem é tão pequena, mas eu não conseguia avançar na leitura, eu fui empurrando com a barriga, assim, literalmente, e quando eu cheguei no fim, eu dei aquele suspiro, eu falei, nossa, terminei, graças a Deus, terminei esse livro, e não gostei, infelizmente, não gostei, eu achei o menino muito chato, o protagonistazinho aqui, que eu nem sei o nome dele, achei ele um menino muito chato, vocês podem achar que eu sou insensível, mas é que eu não tenho paciência pra personagem infantil, mimizento, e nem muito adultizado, muito adultinho também, assim, também não tenho, não me desceu, ele ficou entalado na garganta, assim, o tempo todo, e não deu pra mim, infelizmente. Mais uma pergunta, é um livro com clichê bem ruim de engolir, um livro bem clichê, que eu falei sobre ele recentemente aqui no canal, é um thriller, é uma estranha em casa, o livro não é péssimo, ele não é ruim, só que ele também não é ótimo, ele tá longe de ser ótimo, ele é muito meio termo, assim, só que ele tem muitos elementos clichês, eu achei ele muito previsível, a história é muito previsível, tem uma vizinha desbilhoteira, uma mulher, uma esposa que é perfeitinha, e o marido confia nela, acima de qualquer suspeita, eles tem o casamento perfeito, aos olhos de todos, só que no fundo não é bem aquilo, então é aquele tipo de thriller, muito, muito clichê, eu já até comentei isso com vocês, em algum vídeo pra trás, sobre o clichê nos thrillers, assim, que tá cada vez mais fácil, você achar clichê, e tá cada vez mais difícil, você achar uma história original nos thrillers, que tá sempre muito mais do mesmo, mas infelizmente, esse aqui não, não tem nada de original, é totalmente clichê, então eu dei, acho que três ou quatro estrelinhas pra ele, não é péssimo, mas também, tá longe de ser ótimo. E última pergunta, um livro que você amou, e mais ninguém. Eu já vi várias pessoas dando notas medianas pra esse livro, assim, três estrelas, três e meia, e eu dei cinco estrelas, favoritei esse livro, eu amei essa história, ele é totalmente diferente do que eu leria, do que eu leria na época também, é um livro sobre bruxos, sobre feiticeira, mas eu recebi ele, sem saber da existência dele, recebi ele muitos, muitos anos atrás, acho que uns quatro, cinco anos atrás, deixa eu ver em que ano que ele foi lançado, 2013, já faz cinco anos que eu tenho esse livro, foi na época do lançamento, eu recebi ele, sem saber da existência, e peguei pra ler a primeira página, eu tenho mania de chegar um livro, eu vou ler a primeira página, então eu li a primeira página, e só consegui largar o livro, depois de ler 280 páginas, aquele dia, esse dia desse livro, acho que foi o dia que eu li mais páginas, assim, sem parar, corrido, assim, uma atrás da outra, eu amei esse livro, eu amei essa história, é completamente diferente, é totalmente fora da minha zona de conforto, mas eu acho que foi isso que me deixou mais encantada por ele, a história é muito encantadora, e pra mim foi assim, me pegou de jeito essa história, e esse então é um livro que eu amei, e que eu acho que só eu amei, mas se você amou, vem aqui fazer, toca aqui comigo, porque a gente vai ser muito amigas daí, então essa é a tag da Discord, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, se você quiser responder aqui pra mim, nos comentários sobre essas perguntinhas, que a Karine criou, eu achei elas muito bacanas, vai ter Discord, eu sei, vai ter pessoas que concordam, e outras que discordam comigo, mas é isso que é bacana, então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, pra ajudar na divulgação, se inscreve aqui embaixo, se ainda não for inscrito, e é isso aí, beijo e até o próximo, tchau!